Meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer arroz soltinho, do zero, pra iniciantes, pra quem nunca fez arroz. Vamos pro vídeo. Meus amores, eu vou fazer arroz pra até 4 pessoas, tá? Pra até 4 pessoas em um almoço. Vou usar esse copo pra poder encher ele e botar o arroz dentro da panela, pessoal. Usem um copo que vocês tiverem em casa que fica mais fácil, tá? E aí vocês pegam uma panela, tá certo? Pra poder tá colocando o arroz dentro. Pessoal, uma dica sobre a quantidade de água no arroz é que quando você colocar o arroz, fique pelo menos só um dedinho passando a água, porque se colocar muita água, o arroz não vai ficar soltinho, vai virar papa. E aí vocês botam uma pitadinha de sal, tá? Na verdade, sal a gosto. E aí vocês misturam, tá certo? Como vocês podem ver, a água aqui não tá fervendo. Algumas pessoas só botam o arroz quando a água tá fervendo e outras pessoas botam o arroz quando a água ainda vai ferver. Não tem problema, gente, porque no final das contas o que vai ficar pronto é arroz, tá certo? O importante mesmo é não botar muita água pra não virar papa. Como é arroz pra iniciante, pessoal, então eu tô fazendo o arroz mais fácil possível. Então vocês vão usar aí um sazão, tá certo? Em pó, de preferência sabor legumes ou aquele sazão que já vem escrito que é sazão pra arroz, tá certo? E tampa a panela pra esperar o arroz secar, tá certo? Em média aí 6 a 10 minutinhos, se a sua panela for boa, já fica pronto. Você pode tirar a tampa, tá? Se você tiver insegurança pra você olhar como que o arroz tá. Mas é sempre bom com a tampinha fechada, que aí ele cozinha mais rápido, tá certo? Uma forma de avaliar os grãos é você tirar um pouquinho e tentar provar pra ver também se tá duro. Se vocês acharem melhor, tá certo? E está pronto, pessoal. O arroz secou e ele já está aqui, ó. Arroz branco e soltinho na panela. Como vocês conseguem ver aí no vídeo, olha. Tô pegando ele aqui com a colher, tá certo? Pra ficar mais fácil de mostrar, olha. Arroz branco, soltinho. Dá pra ver que o grão, ele tá inteiro, não tá empapado, ele não ficou. Então tá ótimo. Pronto pra servir aí. Um arrozinho com a carnezinha, com o frango, com o cremezinho de frango. Com o que vocês acharem melhor, certo? Com um feijãozinho, se vocês já souberem fazer o feijão aí pra acompanhar esse prato. E já pode servir até 4 pessoas. Meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada quem me mandou a dica, né, de fazer os vídeos, né, sobre arroz, sobre feijão. Essas coisas que algumas pessoas não sabem ainda fazer. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.